Me diga algo pra eu fazer agora Pra te deixar contente Me diga algo pra eu cantar agora Que te faça bem Eu juro, eu cantarei Porque até hoje eu não encontrei nada Nenhuma expressão, nenhuma palavra, nenhum amor Suficiente pra te dar Porque até hoje eu não encontrei nada Nenhuma expressão, nenhuma palavra Só um coração cantando Aleluia, aleluia Pra sempre, amém Sim, eu quero te alegrar, mas não, não posso te dar Algo que já não tens, meu Deus Como uma criança em seus braços Faz de mim seu aprendiz Ensine a te fazer sorrir Você merece sorrir Você merece sorrir mais Porque até hoje eu não encontrei nada Nenhuma expressão, nenhuma palavra, nenhum amor Suficiente pra te dar Suficiente pra te dar Porque até hoje eu não encontrei nada Nenhuma expressão, nenhuma expressão Nenhuma só palavra Só um coração cantando Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pra sempre, amém Porque até hoje eu não encontrei nada Nenhuma expressão, nenhuma palavra Nem algo novo pra te oferecer Nenhuma expressão, nenhuma expressão Não existência mas Nenhuma expressão, nenhuma ê Aparencara das escêmНАЯ Um abraço